Fala galera, beleza? Então pessoal, vou mostrar alguns lugares certos de você afiar o alicate. A primeira coisa que a gente faz em uma afiação é ver se o alicate está com folga. Esse aqui está com um pouquinho de folga, certo? Eu tirei a folga dele aqui e geralmente eu uso isso aqui, o marcadinho bola, tá? De 100 gramas, tá? Aí já não ficou mais. Agora eu vou desenhar aqui para vocês aonde geralmente a gente tem que estar desbastando no alicate. Primeira coisa são os batentes. Interno. Aqui. E aqui. Eu gosto de rebaixar um pouquinho mais e gosto de vir um pouquinho mais aqui, ó. Vocês estão vendo? Eu gosto de fazer essa curvinha aqui, ó. Tá? Porque dá uma estética legal no alicate. E aqui também. Desse jeito. Feito isso aqui. Está vendo esse carocinho que fica aqui também, ó? Esse aqui eu dou uma desbastadinha nele, assim, ó. Internamente. Eu tiro um pouquinho dele, tá? Não aqui em cima, mas aqui para o lado de dentro. Certo? Outra coisa. Afiação interna. Do alicate. De um lado. E do outro lado. E do outro lado. O fio do alicate. E a afiação externa também. Seria essa parte aqui. E depois, pessoal, é o paralelo aqui em cima. Tá? A gente tem que fazer para deixar por igual. Certo? Aí depois, no final, eu vou pintar aqui, que é para fazer o cantinho aqui superior. Certo? Então, para vocês verem, ó. Aonde eu pintei tudo, né? E vamos agora o quê? Tirar tudo isso aqui que eu fiz. Primeira coisa. Batente. 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 Já assumiu aonde eu tinha que me dar. Do outro lado. Aquele carocinho aqui que eu falei também, que eu gosto de tirar. Pronto. Feito isso, nós vamos agora para onde? Para a afiação do alicate. Pronto. Primeira coisa que eu faço, pessoal, é a união dos dois fios. Eu olho, eu vejo se o alicate está aberto. Tá? Por que que eu faço a união dos dois fios? Porque vai me dar uma referência maior na hora de colocar o alicate aqui. Certo? Porque o meu recolvo roda sentido horário. União dos dois fios. Agora vamos para onde? Afiação interna. Eu olho para ver se eu não tenho abertura no alicate. De um lado. Olha lá. Alicate fechadinho. Eu olho para ver se eu não tem abertura no alicate. Eu olho para ver se eu não tem abertura no alicate. Eu olho para ver se eu não tem abertura no alicate. Eu olho para ver se eu não tem abertura no alicate. Eu olho para ver se eu não tem abertura no alicate. Eu olho para ver se eu não tem abertura no alicate. Eu olho para ver se eu não tem abertura no alicate. Eu olho para ver se eu não tem abertura no alicate. Eu olho para ver se eu não tem abertura no alicate. Eu olho para ver se eu não tem abertura no alicate. E o outro lado, o alicate ainda continua fechado. Agora eu vou de novo aonde? No fio do alicate, certo? Olha, ele está bem fechado. Olha lá pessoal, fechadinho, fechadinho o alicate. Tira as rebarbas dele. Agora eu vejo se ele está cortando. Está pegando o biquinho um pouquinho. Certo? Vamos ter que refazer isso. E às vezes é rebarba isso que fica. Vamos ver se... Não. Eu fiz de novo o fio do alicate. Já viu o que é? É o biquinho que está... Aquele famoso que fica o biquinho um pouquinho maior do que o outro. Pronto. Tirei a rebarba. Bico, meio e ele inteiro. Bico, meio e ele inteiro. Agora, como ele já está cortando, o que que eu vou fazer aqui? Aqui em cima, que é o paralelo aqui em cima. Fiz o paralelo. Agora, eu vou fazer o que? Afiação externa do alicate. Para deixar o fio fininho. E essa parte aqui, pessoal, vocês tem que deixar bem enxafradinha, tá? Ó. Desse jeito. E agora, do outro lado. Tanto de um lado, como do outro lado. Chancladinha. Agora, pessoal. Aqui, eu gosto de... Dar uma comidinha aqui em cima, assim ó. Para fazer aquele... Que bem original do alicate. Olha o formato que ele fica. Agora, nós vamos fazer o bico do alicate. Que é esse cantinho aqui ó. Superior. No canto ó. Para fazer o bico do alicate. De um lado. Sempre deixando na mesma espessura. De um lado e do outro lado. Olha só. Olha só como ficou o alicate. Olha o fio do alicate. E o alicate, pessoal, está pronto. Certo? Afiação interna. Afiação interna. Trata de um lado como do outro. Fio do alicate. Afiação externa. E assim a gente deixou o alicate. Pati. Ok. Beleza, pessoal. Então, para você que está aprendendo. E para você que está aprendendo. Vai treinando esse tipo de coisa. Tá? Que vocês vão conseguir desenvolver seu próprio método. E é o primeiro método de afiação. é só seguir esse espaço pode pegar uma caneta assim e vai pintando aonde você vai desbastar o alicate beleza pessoal? espero que vocês tenham gostado do vídeo não deixa de dar um like e se inscrever no canal e compartilhar e até o próximo vídeo se Deus quiser